Fala galera, Marcos Naira, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. Bom, tropa, já vamos começar o vídeo aqui hoje pegando o nosso primeiro dropzinho aqui com o helicóptero, né bem? Que agora o Walfa já vai de helicóptero pra buscar o drop, tropa. Que aprende a dirigir esse negócio aqui, né galera? Não tá tão difícil mais não, tá? Andei dando umas treinadas, só que ele explode dependendo do lugar que você pousar também, tropa. Não sei por que acontece isso. Tipo aqui, por exemplo, meu Deus do céu, galera. Acabei de comprar o L, tropa. Acabei de comprar agora, não tem um segundo. Vamos comprar outro, né galera? Fazer o quê? Bom, vou pegar logo outro aqui, galera, e vou começar a raidar. Eu achei a base do cara que me deu o counter raid, tropa, naquele vídeo anterior que eu mostrei pra vocês, de uns dois dias atrás, tá? Eu achei a base dele, galera. Na verdade, eu achei a base da Duda, né? Que eles estavam jogando em Duda, e eu achei a base da Duda dele. Caminha também, né bem? Pra não nascer lá na praia, né tropa? Não nascer lá na base, longe. Levando alguns silenciadores também de reserva. Tô levando C4 também, né galera? Lembra que a C4 é um pouquinho cara pra fabricar, tá tropa? Então, mas eu tô levando a Bazuca também, com duas rocas que já tava feita. Por que eu tô gastando esse luz, tropa? Tô procurando base, tudo quanto é tipo de base que tem no mapa, pra poder raidar. Pra gastar o luz que tem lá na base, velho. Porque amanhã eu já vou entrar em outro servidor, tá tropa? E eu quero entrar no servidor, galera, que esteja full, tropa. Que esteja lotado, tá? Por que, galera? Porque eu quero fazer aquelas insanas, né bem? Aquelas base trap mais top do mundo, tropa. Quero fazer uma base trap. Aqui também tem esse negócio de spin, tá galera? Então eu quero fazer uma base trap, igual aquelas que faz lá no Lash, tropa. E pegar muito Platinum, que vem trazer os vídeos aí muito bons pra vocês. Já achei aqui, a primeira base que a gente vai raidar. Nossa senhora, tem um urso lá embaixo, galera. Não é possível que você vai me achar aqui. Sai daqui urso, acelera, vem, acelera. Some daqui, some na braquiária. Acho que não veio atrás não, galera. Aí, ó. Beleza. Nossa senhora, galera. Um pouquinho pro lado já tinha pegado na pedra. Já ia me lascar. Ele tá com 500 combustível. Quem roubar... Meu Deus, tá caindo um drop aqui de novo. Será que foi alguém que chamou? Nossa, galera, essas abóboras aqui, ó. É melhor do que bandagem, tropa. A melhor coisa que você faz é carregar umas abóboras dessas aí, ó. Bandagem é mais pra estancar o sangue mesmo, né? Mas toda vez que você come uma abóboras dessas, ela joga semente. E quando você pega ela, ela pega semente também e pega micróbio também. É lagarto, essas coisas aí, tá? Se você é só jogar fora, se comer, você passa mal. Então não adianta ficar guardando. Aqui, galera. Aqui que é a base da duo dele, ó. Nossa, o drop tá caindo bem ali mesmo, galera. Nossa, tomara que não seja ninguém que chamou, né, tropa? Porque se foi alguém que chamou, ela tem base ali, né? Meu Deus. Ah, galera, falando nisso, do outro lado desse rio aqui, tem um jarvãozinho que eu raidei. É, a parte, na verdade, tava raidado, né? A porta tava quebrada. A gente ia entrar no decay. Opa, já tem janela aqui, dá pra ver tudo dentro da base, ó. Já dá pra saber aonde que dá pra raidar, né, tropa? Por onde é que a gente tem que começar a raidar? Ixi, nossa, não sobe no barranco. Meu Deus do céu. Esse jarvãozinho que eu tô falando, galera, é um que eu acho que já tô justo pra você no vídeo, que eu fui buscar o drop ali do outro lado do rio. Só que tinha um jarvãozinho que tinha entrado a decay da porta, galera. E tinha o gabinete pra lá de dentro. Fiquei de voltar depois pra quebrar o gabinete e acabei não voltando, né, bem? Esqueci. E ela tá lá até agora, tropa. Vai, celeira, bem, celeira. Aqui, galera, não sei como é que o cara entra nessa base aqui, porque eu não achei nenhuma porta lá embaixo, né? Tem só aquela janela de vidro lá. Aí tem essa aqui de madeira. Eu acho que o cara raida isso daqui pra poder entrar, tropa. Deixa trancado. A madeira é rapidinho pra quebrar. E quando começa a pegar fogo assim, tropa, é bom você esperar um pouquinho, porque ele dá dano também, tá? O fogo da munição também dá dano. Aí, quebrando, quebrando. Mais um pouquinho, mais uma. Viu, viu, você não vai quebrar nunca. Aí, quebrou. Nossa, bate fogo agora também. Ixi, nossa. Bom, aqui eu já vou jogar logo uma C4, né, tropa? É, pra ti, nós aqui vamos jogar uma C4. Ah, mano! Cuidado que explode, bem. Uma C4, essa aí é uma porta, tropa. Ficar cuidando ali, ver se ninguém vem buscar o drop, né? Se vir, já vai escutar o barulho. Eita, nóis. Ó, espatifou a porta, galera. É uma C4, uma porta. Eu acho que fica até mais... Bom, não fica mais caro, né, tropa? Mas compensa mais você raidar na C4 do que na munição, galera. Por causa do tempo, né? Você coloca uma C4 dessa aqui, ó. Já vai uma porta pro pau. Aqui vou colocar a escada só pra eu sair correndo. Ainda bem que eu trouxe bastante escada, né? Vai, acelera, 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 bem, acelera. Já vai explodir. Ó, vamos! Cuidado que explode, Platinovski. Vamos, meu filho, explode, pelo amor de Deus. Ele explodiu. Já foi outra porta pro pau. Ixi, meu Deus, não tem nada aqui. Ih, Platini, e agora? Ah, aqui, eu fico arrudeando de porta, galera. Então, se eu for radar pelas portas aqui, eu vou me lascar. Eu vou radar só mais essa aqui pra ver. Vou me esconder aqui. Se for o que eu tô pensando, ela vai descer e depois vai arrudear aqui, galera. Pra entrar essas duas fundações, ó. Eu acho que vai ser isso mesmo. Bora, bombinha. Beleza. Ah lá, galera, ela desce mesmo, ó. Tem umas forjas ali. Ela desce e depois tem uns triângulos aqui atrás. Eu já vou mostrar aqui pra vocês. Nossa, não tem nada nas forjas. Três forjas pequenas. É uma estratégia boa de guardar as forjas assim, ó. Pra queimar aqui, galera. Fica bem aqui nessas duas fundações, ó. O gabinete provavelmente vai ter nessa última aqui, né? Então tem aqueles triângulos ali, ó. E ela, a porta vai arrudeando de porta e vai até chegar no quadradinho. Ah, bem, velho. Ah, dá pra... A bazooka eu acho que é melhor do que a C4 ainda, galera. Não, a C4 é melhor, galera. A bazooka faz mais barulho. E a C4 é um tiro só... É um barulho só uma vez, né, galera. E depois não faz barulho de novo. O próximo barulho já é outra porta raidada ou outra parede, né? No caso, o raidar parede ou o teto, eu acho que não compensa raidar na C4, não. Deixa eu ver o que tem porta aqui, não. É só um quadrado mesmo. Lugar vazio. Ah, tá. Tem a escotilha ali, ó. Então por aqui é um lugar de subir também, né? E ali não é de subir. Ali é por onde ele vai pra dentro da base no loot. Beleza, galera. Agora aqui acabou as roxas. Eu só tinha trazido duas. Vamos raidar na missão mesmo. Eu trouxe duas na K47, galera. E tem também material pra restaurar, tá? Eu já posso restaurar ela pra quebrar. Eu já posso restaurar ela aqui mesmo. Beleza, quebrou-se. Aqui é porque eu cortei o vídeo, tá, galera? Mas foram os quatro pentes pra quebrar aqui, tá? Você pode ver que a outra arma já até quebrou. Ó, o Gabinelson. Parece que eu tô estourando passos aqui fora, galera. Opa, opa, opa. Ah, agora aqui se ele vim dar counter-hard, agora os caras se lascam. Agora aqui o Alpha tá armado, bem. Essas AK aqui, galera, é dois tiros. É um pra matar, outro pra finalizar. Acho que eu vou ter que quebrar aquela escada ali, galera. Não vou conseguir tampar. Deixa eu fazer logo um negócio aqui. Já raidar o gabinete, já coloco logo... Quebrar essa escada, não vai deixar eu construir ali, né, troca? Beleza, pronto. Agora é só raidar o gabinete. Vai, vai, vai. Vai, cadamba. Oxi, não vai ficar vermelho agora. Opa, beleza, deu. Agora eu preciso do martelinho, cadê o martelinho. Meu Deus do céu. Parece que eu tinha visto um aqui embaixo. Será que tem luz do gabinete? Madeira? Meu Deus do céu. Só porque eu preciso de madeira, eu não tenho madeira. 1k de madeira só. Meu pai amado. Ó, mas isso aqui já tá bom. É só poupar pra madeira mesmo. É, aqui já vou... Depois eu vou ter que quebrar essa coisa aqui mesmo, galera. Eu não vou raidar mais porta, porque não precisa, né? Então aqui é a única saída que eu tenho. Então eu vou ter que raidar aquilo ali de novo. Não, o gabinete não tem luz muito bom não, galera. Tem um pouquinho de metal de alta só. Opa, pólvora! 3, 4k de pólvora praticamente. Duas Thompson. O que mais tem aqui nessas caixas? Eu vou levar mais a luz de raid mesmo, galera. Só o que dá pra raidar mais. Então foi pra vocês, galera. Eu vou sair desse vídeo da manhã. Eu vou começar um outro que esteja lotado. Pra trazer vídeo pra vocês aí das bases de trap, né, bem? Beleza? Aqui já não tem mais nada, galera. O resto eu joguei tudo fora, ó. É tudo pano, couro, metal, sulfur pra queimar, essas coisas. Nem sulfur pra queimar não vou pegar, galera. Metal também não vou pegar. Só que se tiver já queimado. E sulfur também, galera. Só que se tiver já queimado, tá? Senão eu não vou pegar também. Bom, tá só isso aí mesmo, galera. Agora vamos sair daqui. Pegar nosso L ali de novo. E vamos acelerar, né, bem? Ah, galera. Eu vou lá raidar o gabinete do Jarvanzinho que eu falei pra vocês. Que eu fiquei de raidar depois o gabinete, galera. Tem uma semana já que eu fiquei de raidar esse gabinete. Nunca fui lá raidar. Se alguém não raidou, né, deve estar lá ainda. Colocar o gabinete aqui. E agora vamos lá, né, bem? Cuidado, vê se não tem ninguém aqui fora esperando. Ó, já tem um cavalinho aqui me esperando. Patinho! Não vou pegar esse não, galera. Tem um outro ali na... Aqui, esse aqui corre mais, ó. Aí, troca. Ficou do outro lado da rua ali, ó. Do outro lado do rio, né? Beleza, patinho. Já chegamos aqui. Agora é só raidar o gabinete. Você vê, ó. Essas caixas aqui não tem nada, galera. Eu tinha jogado tudo fora os loot, ó. Eu lembro que tinha um drop aqui na frente que eu vim buscar. Aí eu fiquei de raidar esse gabinete. Depois acabei esquecendo e nunca mais voltei. De qualquer jeito, ninguém veio também. Por mais que seja metal de alta, troca. Opa! Aqui, patinho. Olha só, tá vendo? E ninguém vem raidar um gabinete desse, ó. Ninguém dá nada por nada, né, troca? Só que vai ver. Tá aí, ó. Cheio de sufuro dentro do gabinete. Por isso que eu sempre raido, ó. Qualquer jarvãozinho, gabinete que eu vendo aberto, eu raido tudo, galera. Raido tudo mesmo. Tem uma outra base ali na frente que eu tinha visto. Vou passar ali e vou raidar ela também, galera. Aqui, ó. Ficou aqui na frente, ó. Então quando eu tava vindo aqui, eu passei por ela. Aqui, ó. Ha! Ixi, tá de ferro a porta. Não sei se vai dar um luxo, galera, pra raidar. Beleza. Dois pontos que já quebra. Se já cair, dá mais dano também, né, troca? Então é bem fácil de raidar. Não dá pra subir. Vou usar o cavalo de escada. Vamos lá, bem. Beleza. Acelera. Aqui, ó. Só mais essa porta, acho que já vai dar direto no loot. Esse tipo de base aqui é base de iniciante, galera. Que não sabe fazer base. Aí faz base de uma ou duas portas em massa. Traz de uma porta só, né. Daí tem a porta do loot. E a porta onde ele coloca a porta, a mesa, essas coisas. Que aí a... Já vai direto pra fora da base. Vai queimar a bundinha platino. Vai queimar a bundinha platino. Opa, já vou restaurar minha arma aqui, ó. Beleza, já restaura essa. Essas armas aqui, quanto mais... Parece que toda vez que se restaura, ela restaura menos. Olha lá, ó. Eu não entendo esse jogo, não. É meio esquisito esse negócio aí. Ó a partinha dormindo. Vamos acordar, né, Ben? Já tá na hora. Tá de dia. Opa, mais sulfur. Metal de alta. Opa. Peça, combustível. Vou levar... Nossa, levar tudo pra base desse combustível aí, galera. Meu amigo. O resto de jogar tudo fora, galera. Só se for loot de raid mesmo. Sulfur, cobra, metal de alta, essas coisas, galera. O que já tiver queimado, né. Porque se for pra queimar ainda, não vou nem levar pra base. Amanhã já começa outro servidor, galera. Entendei pra que ficar guardando loot lá na base. Beleza, galera. Então é isso aí. Vamos embora. Levar o loot.